Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais estando no YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. Galera, tô com essa voz estranha, porque eu acabei de acordar, velho, são 8h22 da manhã, velho. Você deve estar pensando, pô PlayHard, você acordou pra ir pra aula? Você acordou pra, sei lá, trabalhar, fazer alguma coisa de útil? Mais ou menos, né galera? Eu acordei hoje pra jogar Pokémon GO. Eu tava muito ansioso, eu tava segurando pra jogar esse jogo. Nem porque eu sou fã aí da saga desde criança, não vou mentir, eu somente assistia os desenhos aí como uma pessoa qualquer. E, inclusive, eu quero falar pra vocês aí, se nesse tipo de vídeo de Pokémon GO, eu falar alguma merda, eu falar o nome de algum Pokémon errado, você pode me corrigir nos comentários que eu não sei pronunciar o nome de todos direito, não sei muita coisa sobre o jogo. Então vocês vão me ajudando aí nos comentários, mas pode ter certeza que vai ter muita insanidade aí nesses vídeos. Encostei sem querer aqui, ó. Microfone, velho, se liga. Tô tentando ver se com esse microfone vai ficar melhor o áudio pra eu sair na rua, capturando aí os Pokémon, saindo caçando Pokémon na rua. O que me deixou mais ansioso não foi nem a questão aí do Pokémon, que eu, como eu falei, não sou muito fã, mas foi a questão de poder, vamos ver, utilizar do mundo aberto aí, do mundo real pra jogar um jogo aí que é virtual, velho. Eu achei essa ideia muito foda, eu gosto muito de tecnologia, o meu curso é Ciência da Computação, então eu achei revolucionário essa ideia do jogo que a galera aí da Niantic, do Pokémon aí, fez com o Pokémon GO, velho. Eu já criei a minha conta, velho, já criei a minha conta, deixa eu só pegar o aplicativo, enquanto eu ligo, galera, quero pedir aí pra quem não conhece o canal ainda, se inscrever, porque eu tenho um canal aí com mais de um milhão de inscritos, eu gravo somente jogos de celular. Então eu tô tentando começar aí com o Pokémon GO, se o pessoal curtir, eu vou continuar, então se você chegou no canal agora, pode se inscrever, que o canal é insano, parceiro. Vamos ver aqui agora, vamos começar aqui, beleza, galera, essa é a minha conta, olha, tem um bicho aqui, velho, tem um bicho aqui, velho, será que dá pra pegar ele? Eu já tenho esse bicho, olha, caralho, o que é que você tá em cima da minha caixa de som aí, parceiro? Vamos jogar Pokébola nele, o WhatsApp tá pitando, errei, errou, vamos de novo. Nossa, errei duas Pokébolas, velho, ele tá me batendo, velho, ele tá me batendo. Aê, capturei, velho, o WhatsApp pitou na hora aqui do bagulho, tá em cima do iPad, tá capturando em cima do iPad, parceiro. E agora, e agora, peguei, gotcha, Eve, eu já tinha esse, velho, ganhei aí pelo menos três doces sem de XP, vamos ver, vamos ver, beleza. Olha, eu tenho seis doces pra evoluir ele, velho, e eu tenho dois dele, vou mostrar pra vocês os Pokémons que eu tenho aqui agora. Aí, dá uma olhada, galera, tenho dois Ives, tenho um Zubat e tenho um Bubassauro, velho. Bubassauro, felizmente, ainda não é o Bubassalto, né, velho, que todo mundo que joga Pokémon GO tá com medo aí. Espero que eu não encontre ele quando eu saio na rua pra capturar os Pokémons. E basicamente é isso, galera, tem algumas Pokéstops aqui perto da minha casa que dá pra gente ir lá. Vamos lá, velho, vamos lá ver como que é, tem quatro Pokéstops perto da minha casa. Vamos tentar capturar essas quatro aqui, ver se a gente pega uns itens tops e ver se a gente encontra uns Pokémons tops no caminho. Eu tenho incenso, velho, então eu vou jogar incenso. Ó, eu tenho dois incenso, eu vou jogar dois incenso aí nesse caminho. É nóis, valeu, fui. E eu tô partindo agora então, torçam aí pra eu não encontrar aí o Bubassauro, nem nenhum outro Pokémon aí brasileiro, se é que vocês me entendem. E eu tava pesquisando uns vídeos de Pokémon aqui, da que apareceu aquela musiquinha, velho. Não sei se vocês lembram dessa música. Velho, fica na cabeça de todo mundo, uma coisa que eu lembro de Pokémon é aquela música, velho. Pokémon, temos que pegar, se eu serei. Pegar, se eu tentarei. Galera, tô numa rua aqui que é típica pra encontrar um Bubassauro aqui, velho. Dá uma olhada. Celo, louco tio. Mas tem uma Pokéstop aqui. Vamos ativar ela. Vamos ver aqui. É um grafite, velho. Nem sei aonde que tá esse negócio aqui. Nem sei aonde que é isso aqui, mas tá por aqui, velho. Vamos ver aqui, ó. Tem três Pokébolas aqui. Ó, e tem um Pokémon aqui, tem um Zubat aqui também. Vamos pegar ele, velho. Tá voando aqui essa porra, velho. Ixi, já errei uma. Aí, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei mais um, galera. Vou andar e vou achar outro Pokéstop aqui também e já volto quando eu achar. É nóis, valeu. Galera, dá uma olhada aonde que eles colocaram umas Pokéstops aqui na minha cidade, velho. Olha essa quebrada. Quem vai vir aqui de madrugada pra pegar Pokémon, velho? Vamos ativar elas aqui? Pokébola mesmo? Deixa eu ver a outra aqui, o que que é. A outra vai ser Pokébola. Não sei nem se eu tô mirando na minha cara essa câmera aqui, ó. Um ovo. Ganhamos um ovo, galera. De quanto tempo será que é? De dois. De dois quilômetros, velho. Tô tentando chocar um ovo aqui, mas tá zoado, velho. Vamos andar muito agora. Vamos pra um lugar mais longe aqui agora. Já pegamos Pokéstop e já era. Galera, finalmente achei um Pokémon aqui que não é Zubat, velho. Eu tô na rua mais movimentada da cidade, se liga. Principal rua da minha cidade. Vamos capturar o peixe revirando aqui no chão. E errei, errei. Tentar de novo aqui. Passou um moleque olhando aqui de baixo, você viu? Aí, capturei, velho. Capturei, é nóis. Pô, puta vergonha ficar gravando aqui no meio da rua, velho. Minha cidade ainda. Nos Estados Unidos era de boa, velho. Galera, botaram Pokéstop na igreja aqui da minha cidade, velho. Eu não vou dar mole, não, velho. Eu vou pegar aqui mesmo e foda-se. O que é aqui? Só Pokébola também, velho. Mas, porra, vacilo. Na igreja, velho. Vai ficar a molecada toda aqui rezando pra pegar esses itens aqui, velho. É nóis. Galera, dá uma olhada. Essa Pokéstop aqui atrás de mim, ó. Vou capturar ela aqui agora. Melhor que a igreja, né, velho. Esse daqui é mais da hora o lugar, pelo menos. Dá uma olhada. Aqui é na minha faculdade, velho. Parece que tem aquela grama verde aqui. Não tenho certeza. Aquela grama verde não, né? Toda grama é verde. Aquela grama que dá mais Pokémon, velho. Tem uma Pokéstop bem aqui do lado, que eu vou ali pegar também. Esse ginásio aqui é aqui perto, velho. Só que, porra, não tem como. Os caras que estão nesse ginásio aqui... Ó, dá uma olhada. Os caras estavam jogando no computador, velho. Estavam jogando no computador. O cara é nível 16, velho. Porra, lançou ontem o jogo. Estavam jogando no PC, garantido. Mas demorou. Vamos, vamos na outra Pokéstop ali agora. Olha só, galera. Aqui onde eu tô tem duas Pokéstops. Vamos ver o que que é aqui. Ah, essa é uma estátua que tem ali, ó. Vê se vocês estão vendo. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Aquela ali é a primeira. Deixa eu capturar ela aqui. Só a Pokébola. E aqui é a segunda, velho. Essa eu achei top, porque essa é um dos lugares mais bonitos. Bonito não, né? Tipo, marcantes da minha cidade e tal. Então vamos capturar aqui também. Chama 4 pilastras. E aí depois já vamos sair no meio do mato aqui. Já peguei as Pokébolas. Vamos ver agora. Galera, eu ativei um incenso aqui agora. Eu até fiz uma burrice, velho. Eu fui ativar o incenso. Acabei jogando o incenso fora. E aí eu tô andando porque eu tenho que chocar um ovo de 2km da mãe. Porra, eu nunca fiz atividade física assim à toa na minha vida não, velho. Vamos ver se a gente acha... Se a gente acha algum Pokémon com incenso aqui. Tô com a fumaça rosa vindo em volta de mim. E vamos ver se os Pokémon já sentem aquele cheiro desagradável, tá ligado? E eu tô andando aqui num lugar bem top, ó. Dá pra andar bastante aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Vou andar aqui e ver se eu acho alguma coisa, velho. Se eu achar, eu mostro aí. O pior de fazer na cidade, velho, é que todo mundo ficou olhando, velho. E na cidade, lá, os Pokéstop, capturar os Pokémon, todo mundo ficou olhando espantado, velho. É bizarro. Porra, mas todo mundo sabia que era Pokémon. O pessoal mais novo, assim, ficava falando. Olha lá, o cara tá caçando Pokémon e filmando. Deve ser algum atário. Demorou, galera. Vamos lá, então. Eu volto aí. É nóis. Aí, galera, dá uma olhada. Essa placa atrás de mim é um Pokéstop também. Vamos pegar aqui. O que que tem aqui? Ovo. Que ovo será que é esse? 5. Acho que era de 5, velho. Era de 5. 5 quilômetros é melhor, né, velho. Não é um de 10 aí. Ó, tô quase pegando aquele de 2 ali. Já andei mais de 1 quilômetro já. E demorou, velho. Será que tem uns Pokémon? Será que tem uns Pokémon escondidos naqueles aparelhos de exercício ali de 12, velho? Porra. Se tiver, eu já tô lá, velho. Tocou mais de 10 minutos aqui já de incenso e não apareceu nenhum ainda. Nenhum, velho. Acho que é sacanagem comigo esse jogo aí, velho. Que doideira é essa, velho? Você é louco, tio. Entrando no matagão aqui, velho. Vamos entrar aqui nesse bagulho aqui, ó. Vamos entrar aqui e vamos ver se tivesse nesse brejo aqui um Pokémon, parceiro. Galera, tá vendo aquele cara de amarelo ali, ó? Ele tá ali passando atrás da placa ali, ó. Vocês viram ali? Vou contar a história depois pra vocês. Aí, galera, finalmente, depois de 15 minutos de incenso, apareceu o primeiro Pokémon aqui, velho. Vamos pegar ele aqui. Cadê ele? Eita, caralho. Tá pousado aqui, mano. Vamos ver se a gente pega. Errei o primeiro. Agora foi, agora foi. Agora peguei. Tem que esperar a bola ficar verde, velho. Mas eu erro tudo, velho. Tá, peguei o primeiro aqui usando o incenso, velho. Eu acho que tem uma galera jogando Pokémon ali, velho. Tem uns caras no celular aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, cheguei em casa. Eu tô muito cansado, velho. Vocês não têm noção. Eu andei pra caralho. Inclusive, eu choquei um ovo, velho. O que eu tô andando sozinho aqui, velho? Será que dá pra pegar esse aqui? Não dá pra pegar. Tô andando sozinho aqui, mas eu choquei um ovo. Eu choquei um ovo, não, né? Eu andei tanto que o ovo chocou dentro da incubadora. E veio um Caterpie. Caterpie. Eu não lembro como é que é a pronúncia. Acho que é Caterpie. Mandem aí nos comentários. E o saldo do dia foi o seguinte, velho. Dá uma olhada. Saldo do dia, Caterpie, Sparrow, velho. Esse Sparrow foi muito engraçado, velho. Aquele cara que eu filmei de amarelo. Vocês viram aí no vídeo? Eu olhei assim no celular e vi que apareceu um Sparrow. Eu já tava tirando a câmera, ligando a câmera pra gravar. Eu capturando ele. Na hora que eu olho pra trás, tá vindo um menino de amarelo com o celular pro alto. Tá vindo já assim. Eu já falei assim, parceiro, não vou deixar. Não vou deixar, velho. Eu nem liguei a câmera. Eu já saquei o celular, já capturei o bicho. Na hora que eu olhei pra trás, o menino tava vazando bolado, velho. Tô com muito zubate, velho. Tem muito zubate aqui. Tem esse Magikarp, tem um Pidgey, tem o dois Eevees e o Bulbasaur. Galera, não foi muito Pokémon que eu peguei hoje. Eu andei muito, andei mais aí de dois quilômetros. Usei um incenso aí e consegui poucos Pokémons também. Eu fiquei meio puto com isso. E é isso aí, galera. Quem tiver alguma dica, manda aí nos comentários. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis, canal PlayHard. Valeu, fui.